É o seguinte, no CTA, o importante é você dar uma razão lógica para a pessoa fazer o que você está pedindo. Lógica, emocional, uma razão. Você não pode dizer, ah, se inscreve que eu quero fazer meu canal crescer. Você está dando uma razão para quem? Para você mesma, não para ela, não está dando um benefício para ela. É bom para mim, tem que ser bom para a pessoa. Isso, cara, que sensacional, sensacional. Então, beleza, a gente precisa dar uma razão lógica. Olha, quando tem um pitch de vendas ou qualquer coisa que você faça que, puta, ela vai me vender alguma coisa, quer ver? Quando você faz isso, geralmente a pessoa gosta, talvez ela até compre de você, mas ela não compartilha com outras. Já percebeu? E, não sei se você sabe, dentro do curso lá você vai ver, inclusive, que existem três públicos na internet. O público frio, que é a gente que não te conhece, e aqui é onde está a maior massa de pessoas, o maior número de pessoas na internet. É com elas que a gente tem que falar principalmente, que é elas que vão fazer o seu canal explodir de seguidoras, por exemplo. Sim. E quando você coloca um CTA de vendas, ou CTA, para quem não sabe, o Alexandre está perguntando aqui, é uma abreviação para Call to Action, que é, na tradução livre para português, chamada para ação. Eu chamo a pessoa para fazer alguma coisa no final. Então, quando a gente fala com esses três públicos, você tem que ver o momento que você está. Se você quer um momento de crescimento das suas redes sociais, você não pode chamar para entrar lá para conhecer a minha mentoria, chamar para entrar no meu grupo do WhatsApp, nada disso, porque as pessoas não compartilham esses vídeos. Beleza. Depois existe o público morno, que é a galera que já te conhece, já compra de você, já assinou o seu canal, talvez comprou um primeiro produto, e depois você tem a comunicação direta com aquelas pessoas que já são os seus clientes, que é o público quente. Com essa, essas são as meninas que você está falando agora, que já compraram de você, que já perderam peso. A comunicação com elas talvez vai acontecer dentro de um outro ambiente, lá no Telegram, lá na sua área de membros do seu curso, lá onde você vai continuar oferecendo mais serviços para elas, entende? Então, a comunicação, você viu como são três públicos diferentes? E se eu falar com os três igual, o resultado não vai ser o mesmo? Então, essa chamada para ação aqui é para, nessa fase, minha recomendação para você é para você fazer o seu canal crescer. Então, chama as pessoas para te seguir.